Oi gente, tudo bom? Estou eu com a cara amassada, estava tentando fazer o relato de parto da Joana essa segunda tentativa, porque eu começo a chorar e não aguento, porque foi muito forte pra mim mas vamos lá, eu vou tentar fazer sem chorar, eu prometo que dessa vez eu não choro é o seguinte, Joana era a primeira neta dos dois lados, do lado da minha sogra quanto do lado dos meus pais eu sou filha caçula e sou a única que tem filho, e as minhas cunhadas também vieram todos os outros netos vieram depois da Joana, Joana foi muito esperada por mim pelo Marcos, porque a gente tinha perdido um nenenzinho antes e eu me engravidei com um ano mais ou menos de casada, foi super importante pra mim as gravidez eu cuidei da gravidez muito bem do começo ao fim, só que eu não dei sorte com o médico eu digo que a gente tem que procurar um médico de confiança por tudo que eu passei com a Joana e algumas experiências também que eu tive com o Eduardo, mas com o Luiz Eduardo foi, já contei eu posso colocar o link aqui embaixo pra quem quiser ver o relato de parto do Luiz Eduardo da Joana eu tive uma infecção urinária que o médico bateu o pé que não era infecção e não quis me dar a guia pra fazer o exame de urina, embora eu tenha feito no começo, não tenha dado nada eu passei a gravidez inteira com aquela sensação de vontade de fazer xixi e não saia nada e eu até reclamava pro médico, ele dizia que era normal, que era porque o neném tava preensando a bichita que na verdade não era, era uma infecção urinária na cistite que eu tava, muito grave né quando eu tava com 27 semanas eu tive um cálculo renal na gravidez e, assim, apesar de ter sido uma dor muito forte passageiro foi rápido, porque eu comecei a ter a dor um dia à noite, no outro dia à noite já saiu o cálculo então foi super rápido, apesar de pronto-socorro, tomar remédio na veia, ambulância, lá 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 foi super tranquilo com 34 semanas e meia eu comecei a sentir que eu estava muito úmida então eu sentava e sentia a minha calça úmida, assim, sabe, o cavalo da calça ali dentro das pernas mesmo, a calcinha muito úmida, a calça muito úmida e isso não é normal, se você sente uma umidade além do normal normal sim, escapa um pouquinho de xixi quando você tá grávida, é normal, sabe você sente o cheiro, agora se for uma água em que você não sente cheiro não tem cor, não tem nada, fiquem atentas é muito importante, gente, eu fiz um post sobre Bolsa Rota inclusive tem até o relato de uma leitora sobre Bolsa Rota no próprio blog, eu posso colocar o link aqui também mas quem quiser é só visitar o blog lá e procurar Bolsa Rota que vai aparecer todos os posts Bolsa Rota mas é muito grave, as pessoas não se dão conta que Bolsa Rota pode matar o seu neném foi o que quase aconteceu com a Joana porque quando eu tava com 34 semanas e meia eu relatei pro médico que estava com uma umidade muito além do normal e ao invés dele pedir uma ultrassonografia logo de cara ele fez um exame de toque no consultório então eu sentei lá, fiz uma pequena posição ginecológica, né, normal ele colocou um negócio pra abrir e mandava fazer força e não saia líquido nenhum, porque não me perguntam que eu não sei tudo bem, tudo muito bom, fui embora pra casa achando que tava tudo bem, mas a minha mãe, ela é muito sensitiva pra essas coisas e ela tava preocupada, filha vai atrás, filha vai atrás e eu tava preocupada também, porque a cada dia que passava a umidade aumentava, o líquido ficava mais forte a minha roupa ficava mais úmida então, eu fui, com 35 semanas e meia, eu fui no médico de novo e chegando lá, eu falei, doutor, por favor, doutor, me passa uma ultrassonografia só pra ver se tá tudo bem, tá no ENEM e, enfim, por muita insistência minha, ele deu a guia e eu fui no pronto-socorro maternidade modelo aqui de São Paulo, que é na Gota Mandaré fiz o ultrassom e o médico perguntou se era uma ultrassonografia de rotina eu disse que não, que era uma ultrassonografia de emergência mas o médico não tinha dito a causa, né e ele disse que meu líquido estava muito, muito baixo e que provavelmente era uma fissura na bolsa e que eu tinha que levar imediatamente pro meu médico cheguei lá pra conversar com o doutor ele disse que tava baixo o líquido e ele me mandou tomar uma injeção de corticoide pra amadurecer o pulmão dela então, eu tomei essa injeção durante dois dias e depois, ele me encontrei na maternidade no dia 20 de abril de 2002 chegamos na maternidade, Marcos, eu e minha sogra a gente foi, assim, eu que tava meio com medo e eles estavam meio assim, assustados com a situação primeiro neto, primeiro parto, tudo, né na família e chegamos lá num clima muito agradável, a gente subiu no elevador e chegamos no preparo do parto propriamente dito, né uma equipe super bacana, umas enfermeiras muito legais e aí eu entrei lá dentro da sala de preparação de parto a enfermeira veio olhar se tava tudo certo com a limpeza ali, se tava depiladinha no lugar da cesárea me colocou a sonda que gente, doeu, vi estrela doeu muito a sonda porque acho que... agora, eles colocam depois que você toma anestesia, né mas na época não na época foi a seco mesmo e eles colocaram aquele gel o catéter, o acesso, né na veia, que foi aqui na mão e doeu bastante também e me deram aquela camisola charmosa em que a gente fica com a bunda de fora e... pode falar bunda, Joana? não sei e aí eu fiquei com o popozão de fora e aí me deram uma... ela me deu uma... aí ela me deu um ou outro jaleco pra colocar por trás como faz para o centro cirúrgico de toquinha e de meia que ela meio esterilizava nos... né cheguei lá, sentei ali, palpou minha coluna a enfermeira me segurou assim, né a posição que eu seguram embora a barriga tá aqui e a barriga não deixa a gente ficar assim direito mas essa é a posição que eles adotam pra dar a hack e foi super tranquilo tomei a hack não tive reação nenhuma foi super... foi super tranquilo claro, a pressão baixa um pouco mas nada que se diga assim nossa, né é o esperado em 10 minutos a Joana nasceu ela nasceu foi um choro super fraco foi um choro engasgado pra dentro foi diferente do que eu imaginava porque a gente vê filme a gente vê relato de outras mães o Joana já nasce gritando eeeh chorando, né o Joana não foi aquele choro tímido engasgado pra dentro preocupante passaram com ela rápido não me mostraram foram pra sala de... acho que limpar ela, né e passar aquela sondinha só que não era na mesma sala de parto como foi do Eduardo e da Melissa foi numa outra sala na frente da sala então eles saíram de perto de mim foram pra outra sala o que mais me preocupou foi a pediatra que veio me perguntar se eu tinha tido algum problema de saúde se tinha algum problema hereditário na família se eu tinha tido doenças venéreas como sífilis, famídia e eu... aí eu me toquei que ela não estava bem só que eu acho que aplicaram alguma coisa no meu choro o anestesista deve ter me dado um com a mão de pra dormir é... eu me dava... me dei conta da situação quando eu fui pro quarto então ela nasceu às 8h40 da manhã às 4h da tarde eu fui pro quarto não porque eu não estava bem mas sim porque eu não tinha leito disponível ele falou eu me consegui um leito às 4h da tarde cheguei no quarto vieram o Marcos e a minha mãe os dois com uma cara assim de preocupados e aí o Marcos veio me falar que a Jana estava na Isolete que é a incubadora mas com um nome diferente e que ela não estava bem e que ela estava com dificuldade pra respirar quando ele me disse isso eu coloquei nas mãos de Deus e eu falei meu Deus salva minha filha porque a cara deles não era nem um pouco pouco a minha mãe veio me abraçou disse que era pra eu ter força e que Deus Nossa Senhora estava na frente e que ia dar tudo certo que a gente ia vencer essa fase né eu não vi a Joana nas próximas 24 horas eu fiquei deitada das 8 da manhã só fui levantar no outro dia às 2 horas da tarde o sistema da maternidade acho que pra não ter se eu falar é pós-hack ia tão bem porque a Joana estava no aniversário né e quando eu cheguei lá ela estava na semi-UTI e ela estava muito mal ela respirava com muita dificuldade eu não sei se vocês já viram criança com laringite aquele cansaço de laringite sabe muito não conseguia respirar e mal chorava pequenininha morena 2,930 kg com 45 cm super pequenininha e já cheia de agulha cheia de tubo cheia de aqueles negócios pra monitorar sabe batimento cardíaco foi super complicado pra mim eu quase desmaiei na verdade na hora que eu cheguei que eu via naquela situação e o pior eu acho que foi no momento em que o médico chegou pra mim e disse que ela poderia não sobreviver que ela tinha um peso bom porém o estado de saúde dela era considerado grave pela infecção que ela estava que estava muito alta a Joana com 12 dias de vida foi pra UTI então ficou 2 no segundo no terceiro no quarto no quinto até no quinto dia no sexto dia ela foi pra UTI semi-intensiva e isso porque ela já teve uma melhora gente mas foi muito difícil ver a minha filha na UTI porque lá na UTI acho que já não tinha o mundo de furar mais rasparam a cabeça dela e pra colocar o soro sabe foi super difícil entrar na UTI e ver a Joana daquele jeito e meu marido chorou eu chorei minha mãe chorou minha sogra chorou todo mundo ficou muito preocupado embora a gente tenha médicos na família a situação não era nem um pouco agradável a gente não a gente vivia na verdade um dia de cada vez eu tinha fé em Deus e confiava que ia dar tudo certo eu tive alta com 4 dias de parto então dia 24 eu fui pra casa ela ainda estava na UTI a sensação de sair da maternidade sem a criança é porque a gente entra grávida e espera sair com o neném nos braços a sensação de sair sem a criança acho que é uma das piores que pode acontecer no mundo pra uma mulher porque foi muito foi terrível pra mim gente sair de caderno de rodas esperava sempre sonhei em sair com meu filho no braço e chegar em casa com o neném não foi isso que aconteceu foi terrível pra mim foi muito forte muito forte com 6 dias que a Jona tinha nascido Marcos e eu fomos na verdade eu ficava o dia inteiro na maternidade das 7 da manhã às 8 da noite e minto com 6 dias não foi com 8 dias com 8 dias que ela tinha nascido eu lembro que eu cheguei então tinha a UTI a semi-UTI e o berçário eu já ia direto na semi-UTI que tinham pequenos vidros vidros de maternidade de berçário normal chegava lá olhei direto na caminha porque ela estava lá na isolada com oxigênio no sétimo dia já tiraram o oxigênio dela já estavam respirando melhor no oitavo dia eu cheguei lá e procurei a Joana cadê a Joana gente foi parece que arrancaram o chão debaixo do meu pé acho que foi um dos maiores sustos da minha vida foi chegar na maternidade e não ver a Joana no berçinho eu falei meu Deus morreu 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 e não me falaram nada aí quando eu olho direito lá atrás no cantinho escondidinho um berçinho aqueles berçinhos de maternidade mesmo enrolado num pano amarelo e ela lá aí já começou a ver o berreiro aí eu vi ela pela mãozinha e toda peladinha só estava de fraldinha e nossa gente eu entrei na maternidade lá dentro do berçário eu lavei a mão o que eu vou inventar para a gente colocar e peguei a Joana pela primeira vez pela primeira vez na vida com oito dias foi assim nossa e o Marcos apontou assim lá fora no vidro na maternidade e eu traz a malinha dela ela vai colocar uma roupinha nossa ela nem acreditava foi super nossa foi festa sabe então ele já desceu já foi ligando para todo mundo que a Joana tinha tido alta da UTI já ia para o berçário e ela ficou no berçário até 11 dias que foi no 11º dia que ela teve alta que ela precisava tomar um antibiótico até 11º dia então ela os exames dela estavam todos ok embora ela tivesse tido ela teve quiterícia apesar da quiterícia estava tudo ok a quiterícia dela tinha baixado já bastante e aí nós fomos para casa ela tinha 11 dias de vida esses 11 dias foi assim um turbilhão de emoções e gente Bolsa Rota é coisa séria coisa séria pelo amor de Deus se vocês virem umidade na calcinha tenta falar com o teu médico o mais rápido possível senão vai no ponto de socorro mesmo faça o exame insiste pede ultrassom vai atrás porque eu não assim eu acho que isso é o pior do que uma pessoa pode passar ver seu filho sofrendo da forma que eu vi a Joana sofrendo Joana está aqui se desmanchando acho que ela não sabe da história direito ela está escutando agora aqui a história mas assim é para ela ver o quão foi esperado e o quão susto que a gente passou na gravidez no parto da Joana Joana hoje tem 11 anos é uma moça grande já está quase da minha altura e é super esperta inteligente vai bem na escola ela nasceu prematura porque ela não tinha nem 37 semanas eu ia fazer 36 semanas ainda o pulmãozinho dela é imaturo apesar de tudo da infecção ela tem a saúde de ferro de vez em quando ela fica doente mas é muito difícil ela ficar doente então super né filha ela está aqui sem desmanchar mas é isso eu não vou falar mais senão eu vou chorar e eu não quero chorar no vídeo um super beijo para vocês muito obrigada por ouvir e é um alerta mesmo para todas as mamães que estão grávidas aí tá gente prestem atenção na umidade da sua vagina na sua calcinha se você tiver alguma vontade de fazer xixi e não sair o xixi pode ser esse estite e pode ser muito muito pode ser prejudicial para o seu bebê e para você também tá bom um super beijo desculpe a cara de choro mas para mim essa é uma história muito forte espero que vocês tenham gostado deixe seus comentários aqui embaixo dá um likezinho no vídeo segue a gente tá bom www.trocandofraudas.com.br lá tem um relato certinho escrito é uns prêmios tá bom fiquem com Deus até a próxima tchau tchau tchau